O cara tá de preto e azul, a nossa é de branco, a nossa é de uma segunda. Onde está a casa, amigos? Onde está a casa, amigos? Tem festa? Hoje? Ok, eu te encontrei. Aqui. Isso é um... Brasileiro. Fala-me. Instagram. Não se siga no carro, mas se siga no Instagram. Não no carro, certo? Ok, ok, ok. Você tem que clarificar isso. Tchau, mano. Vai seguir, não? Não, não fala nada. Vai, Ale. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.